Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o caminho iogui da libertação. Eu quero explicar para você como que a energia, que é natural no ser humano, pode subir pelos nossos canais, expandir os nossos centros de força e finalmente conduzir a uma compreensão do todo. Vem comigo! Então, como eu expliquei outro dia, a gente naturalmente está sujeito ao sofrimento da vida para poder expandir a consciência. Mas chega um momento onde a consciência sai fora da caixinha que você, na verdade, tem a opção de não sofrer. Você pode se adiantar aos sofrimentos escolhendo, por sua livre e espontânea vontade, pelo seu livre arbítrio, um caminho que vai naturalmente te conduzir à expansão da consciência. Uma possibilidade de caminho é o caminho iogui da libertação. Então, aqui eu desenhei uma pessoa sentada em posição de meditação, mas não necessariamente você precisa estar nessa posição. É apenas um desenho. E quero explicar que, segundo a tradição iogui, a tradição da Índia, nós temos muitos canais de energia que passam pelo corpo. Muitíssimos canais. Na verdade, são 72 mil canais. No entanto, existem três canais que são mais importantes, que são chamados os canais principais do desenvolvimento da consciência. Esses canais são um que passa exatamente pelo centro do seu corpo ao longo da coluna vertebral. E outros dois que andam em volta dele, como que serpenteando todo esse caminho. A gente sabe que, pela tradição iogui, nós temos sete centros de força principais, que são chamados chakras. A gente tem um aqui, no alto da cabeça. A gente tem um que é chamado o terceiro olho. A gente tem na garganta. A gente tem no coração. A gente tem na região do estômago, na região do umbigo e na base da coluna. Então, aqui temos sete canais principais, sete centros principais de força. E esses canais que eu mencionei, um deles passa bem pelo centro. E os outros dois circulam esses centros de força ou chakras, dessa forma. E aqui está o outro. Então, vocês já devem ter visto esse desenho em algum lugar. Esse desenho, em outra tradição, por exemplo, na tradição da Grécia, ele é visto como o caduceu do deus Mercúrio. Aquele bastão que o deus Mercúrio segura. E o deus Mercúrio também é o deus da medicina para a antiga Grécia. Então, a gente vê uma relação dessa imagem aqui com a cura também. Olha que interessante. Então, neste caminho Yogi, a pessoa que segue este caminho, através de algumas práticas, que são principalmente a prática da meditação, ela vai fazer com que essa energia, que normalmente é acumulada e adormecida na base da coluna, ela vai subir por estes canais, até o alto da cabeça. Essa energia aqui embaixo, adormecida, recebe o nome de Kundalini. Eu vou explicar um pouquinho sobre Kundalini. Existem, talvez, muitas explicações a respeito desse termo. Eu vou colocar apenas uma visão. Kundalini é uma energia que fica adormecida na base da coluna, na região do osso sacro. Aliás, esse osso sacro é chamado sacro porque significa sagrado. E ali, essa energia é acumulada e latente. Essa mesma energia, semelhante a essa, existe no cosmos, existe à sua volta. E no cosmos, à sua volta, ela é chamada de Shakti. Elas são semelhantes. É uma energia feminina, de criatividade. É uma energia de criação. É a força da vida que circula por você o tempo todo. Mas existe em potência aqui, na base da coluna. Quando a pessoa medita e faz certas práticas de meditação, é possível que essa energia desperte e comece a se movimentar por estes canais. O movimento da Kundalini é um movimento natural, porque, como eu disse, ela é uma força feminina. Você já tentou segurar a força feminina? Ela não é possível de ser segurada. Ninguém, na verdade, segura uma mulher. Ela tenta dar um jeito de sair. Então, da mesma forma, funciona essa força. Quando ela desperta, ela vai subir por estes canais e vai provocar estados de limpeza. Por isso, também, o símbolo é relacionado com a cura. Porque, quando você limpa, você cura também. A doença, tanto física quanto psíquica, são sinais de bloqueio em algum destes canais. Não apenas estes três, mas alguns dos 72 mil canais que atravessam o corpo, segundo esta tradição. Então, essa energia vai subir, vai provocar limpezas e, num dado momento, ela vai chegar num lugar que é chamado um nó. Ele é chamado o primeiro nó. Fica na região do abdômen, na região do umbigo, como se fosse aqui no segundo chakra. Aqui estaria o primeiro, aqui o segundo. Essa região é a região da pura criatividade. É a região da prosperidade financeira também. É a região onde você é capaz de gerar filhos físicos e não físicos, como projetos, como benfeitorias para uma comunidade. Quando essa energia passa por esse canal e o solta, esse poder acontece na pessoa que teve o canal solto, que teve esse nó desfeito. E a pessoa naturalmente se torna alguém mais empoderado dessa energia, da criatividade, da prosperidade e da capacidade de realizar algo no mundo. Com a prática, a Kundalini vai subir e outros canais vão se limpar até um dia que ela chega à região do coração, onde é dito que existe um outro nó, como se fosse um emaranhado desses canais nessa região. E, com o tempo, a Kundalini vai limpar esses canais, vai fazê-los mover e o nó é desfeito. Quando esse nó é desfeito, uma grande energia, que está concentrada na região do cardíaco, se expande. E o que acontece? Essa pessoa adquire o poder do amor universal. O poder da compaixão. A capacidade de olhar para o outro como quem olha para si mesmo. E entender que o outro não passa de um espelho de você mesmo. Mas eu digo não entender intelectualmente. Entender isso como uma verdade da própria pessoa. Então, esse seria o desfazer do segundo nó. Essa energia Kundalini continua a subir por outros canais até que chega ao terceiro nó, que fica nessa região do terceiro olho. Quando este nó é desfeito, a capacidade de compreensão direta se faz. Compreensão direta é assim. Imagine que você tem uma pergunta e, imediatamente, essa resposta aparece na sua cabeça. Por quê? Porque todas as respostas do mundo, elas já existem. E a gente pode ter acesso a elas quando esses canais estão limpos. Ah, como eu posso me dar melhor com alguém? Então, essa resposta vem imediatamente. E outras mais. Esse seria o terceiro nó. Depois do terceiro nó desfeito, essa energia já praticamente limpou todos os canais dessa pessoa e só falta alcançar o último chakra. E quando ela alcança o último chakra, ela encontra a energia cósmica semelhante a ela, Shakti. E é feito aqui como que um casamento cósmico do ser humano com a divindade. E esse casamento é chamado também iluminação. Este é o caminho yogi da iluminação. Aquele em que as pessoas vão para os ashrams, encontram um guru e seguem esse guru de tal forma, meditando muitas vezes, seguindo o que esse professor espiritual vê que é melhor para o seu desenvolvimento. E por muitos anos seguem as mesmas práticas até que todo esse processo se complete. Quando a gente ouve falar que fulano foi o professor espiritual de ciclano e que foi de outra pessoa, através de uma linhagem, normalmente esta é a linhagem que estão seguindo, segundo a tradição da Índia. Um exemplo de um iluminado moderno que seguiu este caminho é o Dr. Gabriel Cousins. E eu vou contar para você a história dele num outro vídeo. Se você está gostando desses vídeos, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para você ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Eu quero estar com você todas as quartas, às 10 da manhã. Compartilhe com seus amigos. Um grande abraço!